Senhor Ministro, primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua competência, sua dedicação a esse sacerdócio que V. Exª vive há alguns anos, mas sobretudo cumprimentá-lo pela sua paciência, porque tem que ter um saco de elefante para aturar tantos impropérios, tanta baboseira, de pessoas de conduta duvidosa e muitos que são investigados, inclusive, na Lava Jato. Pessoas que, eu posso te dizer, tem muita gente aqui que está se borrando de que a Lava Jato chegue até eles. Muito provavelmente estejam fazendo esse teatro com vossa excelência, porque tem medo que cheguem até eles muito em breve. Bom, ainda que o conteúdo dessas mensagens que estão falando, que elas fossem verdadeiras, porque ainda não se sabe se elas são realmente verdadeiras, até porque foi provado agora, neste final de semana, um grande festival de atrapalhados por parte do Intercept com essas edições. Eu acho que essas pessoas que falam muito aqui sobre processo penal, sobre código penal, eles têm que se recordar de um princípio básico do direito processual penal, que é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Uma prova obtida de forma ilícita, ainda que seja ilícita, ela é contaminada pela prova inicial. De modo que as mensagens que hoje estão sendo colocadas na mídia e pelo Intercept, nas redes sociais, elas foram obtidas de forma criminosa, foram hackeadas. Hackeamento é crime, estamos diante de algo que pode ser muito maior do que nós estamos imaginando, que é crime de espionagem, algo que atenta contra a soberania nacional e contra a segurança nacional. E eu digo aqui que o Intercept, na verdade, não tem nada de jornalismo, nada. O que o Glenn faz com o nosso país é uma demonstração de desrespeito, um jornalista mequetrefe, e que foi demonstrado isso esse final de semana. Um festival de atrapalhadas divulgou ali uma mensagem com o Ângelo Goulart Vilela, mas o Ângelo naquela época já tinha sido afastado, já tinha sido preso. Depois botaram outro Ângelo, o Ângelo Augusto Costa, e depois, ao final, colocaram, finalmente, apenas Ângelo. Senhor ministro, tem centenas de pessoas que foram investigadas, muitas que estão aqui. Inclusive, tem montanha, solução, a amante, o pescador, e hoje estão todos de mão dadas naquele velho ditado, ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigado, senhor ministro. Agradeço as palavras aqui do deputado Carlos Jordi. O que saiu não tem nenhuma mensagem da qual eu teria participado. O que se viu, de fato, foi uma confusão, né, de um procurador que tinha sido preso, colocado como procurador Lava Jato, ainda que seja verdade, é fofoca de gente que nem trabalhava na Lava Jato, sem apresentar o material completo, e se faz um carnaval em cima disso, né, com todo o sensacionalismo. E algumas pessoas, lamentavelmente, embarcaram. Fake já afundado, ou afundando.